É o angatilho aqui no nosso Tarde Nativa, bora tricotar? É hora de tricotar na Nativa, tricotando! Você viu que eu dei um nosso... Por quê? Toda vez que eu vejo você, eu não sei se é o Revista ou se é o Tarde. Dá um tilt. Dá um tilt aqui, entendeu? Ele chega às duas, depois ele sai, daí ele volta às cinco. E aí a hora que a gente tá no Revista, eu também fico no nosso... Daí eu lembro que é Revista. Ô meu pai do céu, é tanto programa aqui. É tanto programa, quer falar a verdade. Vou te falar pra você uma coisa, viu? Meu fi, meu fi. Meu fi. Mandar um beijo pros meus fi que estão aqui junto com nós. Aqui, ó, no nosso canal do YouTube, Nativa FM Campinas. Cátia Brás, Luiz Rogério, falando de Jundiaí, os dois aí. Liane Pompeu também, Helaine Pompeu. Fala direito o nome da mulher, gente? Não fala errado, né? Eu fico falando que me chamam de Michelle, Mirella e eu também... Sério? Nossa! Te chamam? Deixa eu já... É Milena, tá, gente? Vilma, tudo bem? Sua linda! Flomi, tô te vendo na TV. Ai, que chique! Olá! Aí sim, hein? Peraí, peraí, deixa eu me ajeitar. Passou perfume? Passei perfume, ó. Eu já passei também. Ó, cheira aqui, o Vilma. Gostou, amiga? Sônia Cruz também tá aqui mandando boa tarde. Sete Letras também tá aqui. Sete Letras sempre junto com a gente também. É, participando aqui das nossas lives. Você que nunca viu a gente ainda? Ah, mas vem me dar um oizinho aqui que eu tô te esperando no nosso canal do YouTube Nativa FM Campinas. Boa! Ah, e eu inclusive também gravei um videozinho agora, de pouquinho. Hum! E quem falar um oizinho lá pra mim, dá uma forcinha pra mim lá no meu videozinho, lá no Instagram, arroba Nativa Campinas, também vai concorrer. Hum! Ah! Hum! Quatro ingressos pro Hopi High. Oh, aí sim, eu gosto assim, amiga. O negócio tem que participar, viu? Boa, boa. E eu tô dando a dica lá nesse vídeo pro pessoal que gosta de ganhar presente. Ha, ha, ha. Tô dando a dica neste vídeo. Então, se você quer a dica... Boa! Então, corre lá pro nosso Insta, arroba Nativa Campinas. Mido, o que que você vai falar hoje? De um assunto polêmico. Ah, se a moda pega, viu? Polêmica, polêmica. O negócio ferve aqui no Brasil, eu acho que não é um bom lugar pra esse tipo de lei. Não vai ter espaço na cadeia. Viu, minha gente? É. Não dá. Você sabe que esse ano é ano de Copa do Mundo, né? Sim, verdade. Você gosta, ô Henrique? Eu gosto, eu gosto, viu? Cara, eu curto pra caramba, hein? É. Não pintar as unhas tudo dia. Sério? As roupas. Coloca a bandeirinha no carro, vai embora. Nossa, eu adoro. É uma coisa assim, o futebol na minha vida não é uma coisa assim que eu paro pra ver. Eu acho maior besteira... Desculpa, tá, gente? Quem gosta. Ainda mais eu falando isso no Brasil, mas eu ainda continuo sendo mulher. Não tô generalizando, mas a maioria não é tão assim, de gostar tanto, né? E é aquela coisa, o povo correndo atrás da bola. Eu sei que é difícil jogar o futebol, né? Você sabe jogar futebol, Henrique? Mais ou menos. Desse tamanho? Imagino você correndo atrás da bola, gente. Deve ser muito engraçado. Desculpa. Meu negócio é basquete e vôlei, né? O futebol nunca foi minha fraia. É, porque o Henrique, ele é alto. Ele tem que... Ele direto e reto, ele fica aqui, ele dá uma esticada nas pernas, assim, de tão grande que ele é, que ele tem que dar... Circular o sangue. A hora que ele passa na frente aqui dos meus negócios aqui da TV aqui, eu não consigo nem enxergar direito o que eu tô fazendo, que ele já pega todo o espaço aí. Mas, falando de quem gosta, né? Como falando de futebol, de um geral, como eu tava dizendo, é uma época que eu paro pra assistir o futebol e vibro muito. Eu fico nervosa. É, não. A emoção é diferente. A emoção quando é Copa do Mundo. Eu não sei, sabe? Dá uns erigdum. E é assim, e é um negócio que, assim, deve ser muito louco ainda você tá num estádio. Eu nunca fui. Você já foi? Não, eu nunca fui no estádio também. Num estádio grande, assim, viu? Não, eu nunca fui. Nunca fui porque eu não torço pra time nenhum. Então, eu nunca fui. Copa do Mundo, né? Difícil, né? Então, assim, eu acho que deve ser uma emoção. E tem gente que participa de perto dessa emoção. Quem quiser participar de perto dessa emoção esse ano, vai ter que ir pro Catar, que vai ser a sede, né? O lugar onde vai ser a sede da Copa do Mundo. Só que no Catar, você sabia que lá as leis são diferentes? É, é. Maimi, como assim? O negócio é o seguinte. Lá no Catar, você tem que ser uma pessoa mais tranquilinha em relação... São relacionamentos amorosos, afetivos. Ué. É, o pessoal de lá é um pouco mais tranquilo, né? Você vê, a gente sai aqui, às vezes, já só com uns beijos na amada, né? Entendeu? Já fica, já se pegando, entendeu? E lá eles não gostam muito que fica dessas demonstrações, não. E tem uma outra coisa que eles também são pra lá de rigorosos, que é o seguinte. Encontros sexuais fora do casamento. Lá é considerado crime. Justo. Sabe o que que te rende? Hum. Sete anos de cadeia, meu amigo. Meu Deus. Por isso que eu te falei que se fosse no Brasil não ia ter lugar insuficiente, você entendeu? É. E eles prometem ser rigorosos nesse sentido. Inclusive, por exemplo, tô eu lá, mileníssima, casada, milanesa, tô lá, curtindo lá a Copa do Mundo e me dá um foguinho e o meu marido não tá junto. Faz de conta. E eu resolvo me dar uma, um, 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 me dá um, me dá um negócio lá que eu quero fazer o nha cunha com outra pessoa. Eita, lasqueira. Sou casada. É. Independente de eu ser do país ou não, se eu estou no país. Tem que seguir as leis. Vou ter que seguir as leis. Ai, ai, ai. E eles prometem, prometem. E você pode ser preso. Pensou só você ficar preso lá sete anos de cadeia, sua mulher aqui, ficar sabendo assim. Ó o B.O., hein? Ó o B.O., quem vai trabalhar, quem vai curtir. Lá é ilegal, não pode, né, fazer um trem desse, um nheco-nheco fora do casamento. Então, o pessoal tá correndo esse risco. Inclusive, né, os torcedores também da LGBTQI+, também que foram, são super bem-vindos, vão poder assistir, mas também não vai ser visto como pra héteros, enfim, pra todas as pessoas, todas as pessoas, não vai poder ficar lá dando beijo e de amasso, também na frente das pessoas. Porque também eles, não é, diz que essa demonstração de afeto é mal vista no país. Então não vai poder. Então tem essas regras aí, que as pessoas, quem quiser curtir um jogo lá, né, quem quiser bem-vindos, vai ter que respeitar, minha gente. E aí, eu tô aqui querendo saber o que que os nossos nativeiros acham se essa moda pega no Brasil. Vocês acham que o adultério deveria ser considerado um crime aqui no país também? Que deveria dar cadeia? Por exemplo, assim, você descobriu uma traição na tua família, o teu casamento, teu marido. Você acha que deveria dar cadeia? Porque, assim, uma coisa que já dá, que eu acho que dá, é que quando você descobre que você é traído, a pessoa pede o direito dos bens. Sim, sim, sim. Ainda tem isso? Tem, tem isso ainda. Acho que tem aquele método ainda de casamento universal, que tem direito até a sua herança também, e aquele outro método também de casamento, né? Aí, se você trai, você perde tudo, você sai com uma mão na frente e outra atrás. Exatamente, é. Isso tem, mas cadeia não. Cadeia não. Vocês acham que deveria ser considerado um crime também aqui no Brasil? Primeiro, quem vai dar opinião pra gente, mas não está concorrendo aos ingressos do Ropi Rapa, tá? É você. Ah, não, então eu não vou dar uma questão. Ah, então eu não quero mais saber. Tchau. Eu acho justo, Mi. Eu acho justo porque, assim, é muito leve. Por mais que você perca tudo, seus bens, etc, eu acho muito leve ainda a pena pra quem trai, entendeu? Eu acho muito levezinho. Muito tranquilinho. Muito tranquilinho, entendeu? Tem que provar, tem que provar, tem as coisas no nome, entendeu? Aqui também não funciona, né? E querendo ou não, eu fico pensando assim, pô, a pessoa tá se planejando com você, tá construindo a vida com você. Imagina o choque de realidade que essa pessoa tem, entendeu? É uma morte sentimental que você causa pra aquela pessoa. Isso, exato. Às vezes a pessoa que foi traída nunca mais consegue confiar. Exatamente. Não consegue gostar, não consegue confiar, sabe? Destrói a família toda, desestrutura a vida toda. Exatamente, é isso mesmo. Quantos casos de depressão a gente já ouviu falar por causa de traição no casamento? Sim. Entendeu? Então, assim, eu acho que a pena é muito leve, no sentido, ah, perdeu os bens, já é. Não, eu acho que deveria, sim, ter uma pena mais severa. Danos irreparáveis, né? A mulher, às vezes, que muitas vezes fica em casa, não trabalha, né, pra o marido fazer a carreira dele, a hora que o bonitão tá no bem-bão lá, a mulher ajudou a fazer tudo e tal, né? A hora que o cara tá bem na carreira, vai lá, mete num chifre, larga, pega uma novinha e você, quem fica com uma mão na frente e outra atrás é a mulher, né, às vezes, muitas vezes, quando ainda é traída. Eu vou falar uma coisa pra você, eu iria gostar bastante, porque eu não devo, então não temo. Eu iria gostar bastante dessa lei aqui no... tem que concordar com você hoje, viu, Henrique? Aí. Que, às vezes, eu não concordo, você sabe, mas com isso eu tenho que concordar que traição poderia, sim, gostaria que fosse considerado um crime aqui no Brasil também, porque, eita, povo, pra trair, hein? Ixi! Rapaz do céu! E é uma coisa tão, assim, normalizada, né? Que, ai, mais arroz com feijão todo dia, enjoo, aquelas historinhas pra boi dormir que muita gente conta. Você... O que vocês acham, gente? Vocês são a favor disso? Será que isso aí funcionaria realmente aqui no Brasil também? Uma lei dessa? Então, funcionaria com muitas construções. Quem ia ganhar muito... Isso seria o ramo de construção, pra construir cadeia? Não ia ter espaço? Né? Isso é! Eu acho que ia fazer uma venda casada. O que que é? Gente, não tem lugar. Henrique, não tem. Não tem, não tem como, é. Eu acho que só não funcionaria porque, meu, não daria pra prender tanta gente, entendeu? O que que vocês acham, gente, dessa história? Vocês acham que deveria ser dessa forma aqui no país também? Vocês acham que vai ter muito estrangeiro preso na Copa? Ah, ó. Porque, gente, Copa, imagina, o povo tá... Quem tem grana mesmo, vai pra se divertir, vai lá tomar umas cachaça, vai querer festar, porque o povo acha que é tudo festa, né? Futebol, festa, dança. Eu acho que o povo vai respeitar esse negócio aí? É. Vai dar em cima da mulher dos outros, vai? Vai pra você ver só quando você vai parar preso lá que... Não deve, acho que... Em vez de ficar um mês, só vai ficar umas sete anos. Ai, meu Deus. Mas não é lá, não, nesse lugar que os homens têm um monte de mulher. Não é lá, né? Ou é? Não, acho que não. Senão não ia estar entendendo esse negócio. É, não, não, acho que não. Se o cara é casado com oito, pode. Não, não, acho que não. Soca a sua mulher, mas eu tenho dez mulheres, então eu posso. Meu Deus. Ai, meu Deus. Depois eu vou pesquisar se não é lá que tem esse... Tô por fora, acho que eu não tô fazendo a geografia certa na minha cabeça aqui. Tomara que não seja, senão não vai estar combinando muito, vai estar ornando muito bem essa história. Mas me contem aqui que tá valendo quatro ingressos pra vocês curtirem o Hopi Hari. Tô esperando vocês pra participar do nosso Tricotando, que promete. Promete. Me mandem áudios fervorosos, minha gente. Bora conversar, bora tricotar. Até mais tarde, hein? Falou aí.